Minha alma exulta em Deus, meu Salvador Por sobre o rio de selvas se inclinou Chamar-me a bendita Em mim o poderoso fez prodígios Seu nome é glorioso Minha alma exulta em Deus, meu Salvador Meu coração exalta o Seu amor De pai a filho passa o Seu amor Sobre os que a Ele temem Desdobra a força imensa do Seu braço Despeço os orgulhosos Minha alma exulta em Deus, meu Salvador Meu coração exalta o Seu amor Derruba os poderosos de Seus tronos E ergue do chão os pobres Sacia com Seus beijos que tem fome Deixa sem nada os ricos Minha alma exulta em Deus, meu Salvador Meu coração exalta o Seu amor E ergue a Israel, seu servidor E da promessa feita a nossos pais A Abraão e a Seus filhos Minha alma exalta em Deus, meu Salvador Meu coração exalta o Seu amor Minha alma 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 exalta o Seu amor Maria do Natal, Maria de Belém Bendito teu menino, bendita és tu também Viemos contemplar a quem tu deste a luz A humilde manjedoura, o filho teu Jesus Aceita o nosso afeto, a nossa gratidão Por tudo que fizeste Por nós os teus irmãos Natal, Natal, Jesus, Jesus Maria, Ele nos contos És nossa mãe, é certo, também és nossa irmã Tu és da nossa raça, da nossa estivivã Mas Deus de ti serviu, se de ti quis precisar Para o seu filho amado, por ti nos enviar Aceita o nosso afeto, a nossa gratidão Por tudo que fizeste Por nós os teus irmãos Natal, Natal, Jesus, Jesus Maria, Ele nos contos Do tempo à plenitude, enfim, quando chegou Nascido de mulher, seu filho o pai mandou Sujeito a lei, ao julgo, para nos remir da lei Para nos libertar, fazer filhos de rei Aceita o nosso afeto, a nossa gratidão Por tudo que fizeste Por nós os teus irmãos Natal, Natal, Jesus, Jesus Maria, Ele nos contos Por ti, por ti, Maria, Jesus De ti nasceu De ti, de ti, Maria A igreja o recebeu O teu silêncio humilde De serva do Senhor Nos transmitiu o verbo A palavra do amor Aceita o nosso afeto, a nossa gratidão Por tudo que fizeste Por nós os teus irmãos Natal, Natal, Jesus, Jesus Maria, Ele nos contos A vida estava nele e a luz está também Por ti, por ti, Ele nos veio Natal, 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 Jesus, Jesus Maria, Ele nos contos A vida estava nele e a luz está também Maria da paixão Maria da paixão Maria, Mãe das dores Maria do silêncio Mãe da corredenção Maria, Mãe da compaixão Maria, Mãe das dores Maria da compaixão Maria, Mãe das dores Escuta os pecadores Teus filhos, teus irmãos Sofreste com teu noivo, José, angustiado Lá em Belém choraste, batendo a porta em vão Fugiste com teu filho, da espada do tirano Mas disse-me a uma espada, varou teu coração Maria, Mãe das dores, Maria da compaixão Escuta os pecadores, teus filhos, teus irmãos Não entendeste o filho, no templo entre os doutores Lá em Cana tua prece, parece rejeitada Na sua vida pública, não és reconhecida Mas vais ao seu encontro, da cruz na tua estrada Maria, Mãe das dores, Maria da compaixão Escuta os pecadores, teus filhos, teus irmãos Ao pé da cruz, mulher, Jesus, mãe, te declara Em João, tu nos recebes, quais filhos, teus agora? A lança que atravessa, o corpo já sem vida Varou teu coração, fiel por Redentora Maria, Mãe das dores, Maria da compaixão Escuta os pecadores, teus filhos, teus irmãos Assim, na tua carne, no coração, no corpo Completa, generosa, o que falta a paixão Ao Pai roga por nós, que nós também possamos Com teu filho e contigo, reme nossos irmãos Maria, Mãe das dores, Maria da compaixão Escuta os pecadores, teus filhos, teus irmãos Amém 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 Amém. Maria, Maria da Páscoa, Maria da Ressurreição, Vem nos guiar na passagem da culpa para o perdão. Alegra-te, ó Maria, Vem dar-nos Tua alegria. Aleluia, aleluia. Ao pé da cruz Tu morrestes, Ao veres o Filho morrer. Na Páscoa Tu reviveste, Ao veres Jesus reviver. Alegra-te, ó Maria, Vem dar-nos Tua alegria. Aleluia, aleluia. Senhora da glória bendita, Das dores, Senhora também. Ensina a ver na desdita, A cruz que a glória contém. Alegra-te, ó Maria, Vem dar-nos Tua alegria. Aleluia, aleluia. Aquele a quem Tu geraste, Dos mortos ressuscitou. A nós na cruz aceitaste, Por filhos gerados na dor. Alegra-te, ó Maria, Vem dar-nos Tua alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Por nós intercede, ó Maria, Maria da ressurreição. A Páscoa. A Páscoa eterna nos guia, Vem nos conduzir pela mão. Alegra-te, ó Maria, Vem dar-nos Tua alegria. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Maria do Pentecostes Maria da intercessão Maria que atrai o Espírito Maria da oração Maria com as mulheres Reunida com os irmãos À espera do prometido O Espírito dos sete dons Tal como lá no cenáculo Maria roga por nós Atrai-nos os dons do Espírito E leva ao Pai nossa voz Sem mancha imaculada O Espírito a fecundou E mãe se tornou a virgem Que o Filho de Deus gerou No encontro com Sua Prima De Deus cantou o louvor Do Deus que exalta os humildes Eleitos do Seu amor Tal como lá no cenáculo Maria roga por nós Atrai-nos os dons do Espírito E leva ao Pai nossa voz Maria que conservava No fundo do coração As coisas que aconteciam A espada de Simeão Atenta a falta do vinho Nas mudas lá em Caná Fazer o que Ele vos diga É a instrução que nos dá Tal como lá no cenáculo Maria roga por nós Atrai-nos os dons do Espírito E leva ao Pai nossa voz E quando chegou a hora A hora de Sua Cruz Maria lá se encontrava De pé bem junto a Jesus Dos lábios seus ela escuta Mulher, eis aí meu filho E nossa mãe ela torna-se Mãe nossa irmãos do Seu Filho Tal como lá no cenáculo Maria roga por nós Atrai-nos os dons do Espírito E leva ao Pai nossa voz Com Pedro, os onze que viram Jesus em Sua Ascensão Voltaram para a cidade A sala da oração Unânimes todos eles Oraram por nove dias Maria no meio deles E a igreja então nascia Tal como lá no cenáculo Maria roga por nós Atrai-nos os dons do Espírito E leva ao Pai nossa voz Naquela manhã bendita O vento forte soprou E em línguas de fogo ardentes O Santo Espírito entrou As portas se abriu E começou a missão Maria junto aos discípulos É a intercessora em ação Tal como lá no cenáculo Maria roga por nós Atrai-nos os dons do Espírito E leva ao Pai nossa voz E leva ao Pai nossa voz Na festa de um casamento Em Cana da Galiléia Estavam entre os convivas Maria e seu filho Jesus Eles não têm mais vinho Eles não têm mais vinho É a intercessão É a intercessão de Maria Sempre atenta à situação Vamos encher as talhas Encher as talhas de água Que o Senhor transformará Que o Senhor transformará Jesus na sua resposta Misteriosamente nega Mulher, o que há entre nós Minha hora ainda não chegou O que disserá fazeio O que disserá fazeio O que disserá fazeio Quando ele parece negar Sim, nós vamos obedecer Vamos encher as talhas Encher as talhas de água Que o Senhor transformará Que o Senhor transformará Estavam ali as seis talhas Destinadas para a água Aos empergados Jesus Dirigiu-se com o seu poder Encher de água as talhas Encher de água as talhas E a água mudou-se em vinho O vinho reconfortador Vamos encher as talhas Encher as talhas Encher as talhas de água Que o Senhor transformará Que o Senhor transformará Também em nossas famílias Quando falta o amor e a paz Que a intercessão de Maria Esteja atenta em nosso favor O que disser façamos O que disser façamos E com seu poder nossa água O amor vai transformar Vamos encher as talhas Encher as talhas de água Que o Senhor transformará Que o Senhor transformará Que o Senhor transformará Maria da graça Maria da graça Que o Senhor transformará Maria da graça Oh cheia de graça Oh cheia de graça Que o Espírito Santo Fecunda tornou Por nós intercede Reparte esta graça Que é teu próprio filho Oh mãe do Senhor Oh mãe do Senhor Maria da graça Na graça, Senhora, que a culpa e o pecado jamais atingir Teu Filho tornou-te a imaculada, do mal preservada, do mundo tão vinho Senhora da graça, oh cheia de graça, do Espírito Santo fecunda, tornou Por nós intercede, reparte esta graça, que é Teu próprio Filho Ó Mãe do Senhor Maria da graça, a graça divina A humana fraqueza em Ti superou Ajuda-nos tanto, nos sentimos fracos, a fim de vencermos a luta e a dor Senhora da graça, oh cheia de graça, do Espírito Santo fecunda, tornou Por nós intercede, reparte esta graça, que é Teu próprio Filho Ó Mãe do Senhor Maria da graça, da graça Senhora Estrela radiosa, que o nauta conduz A calma do Senhor, a calma dos céus, afasta os perigos A calma dos céus, afasta os perigos, atende os perdidos, ó Mãe de Jesus Senhora da graça, oh cheia de graça, do Espírito Santo fecunda, tornou Por nós intercede, reparte esta graça, que é teu próprio Filho, ó Mãe do Senhor. Ó Nossa Senhora de Lourdes, que cheia de luz vos mostrais, na gruta feliz Bernadette, e a nós, vossos filhos a mais. Sois Imaculado, ó Maria, na vossa feliz Conceição. Ó Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Na gruta feliz Bernadette, viestes o techo ensinar. Lembrastes que sem penitência, ninguém poderá se salvar. Sois Imaculado, ó Maria, na vossa feliz Conceição. Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Na gruta brotou uma fonte de água que cura e refaz. É a água da graça e da vida, que o Filho bendito nos traz. Sois Imaculado, ó Maria, na vossa feliz Conceição. Sois Imaculado, ó Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. O Espírito Santo cobriu-vos, Maria, com o seu poder. Tornou-vos Mãe Imaculada, e a nós Ele faz-nos vencer. Sois Imaculado, ó Maria, na vossa feliz Conceição. Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Os filhos amados nos louvam e aclamam quem vos escolheu. Bendito é Jesus, vosso Filho, aquele que de vós nasceu. Sois Imaculado, ó Maria, na vossa feliz Conceição. Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Cristo Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Eu vivo na fé do Filho de Deus. Ele me amou e por mim se entregou. Eu vivo na fé do Filho de Deus. Ele me amou e por mim se entregou. Eu agradeço a quem me chamou. Eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu vivo na fé do Filho de Deus. Ele me amou e por mim se entregou. Eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu vivo na fé do Filho de Deus. Ele me amou e por mim se entregou. Quem és, Senhor, que queres que eu faça? Eu faço, Jesus, a quem buscas. Percegues com tal rancor. Eu vivo na fé do Filho de Deus. Ele me amou e por mim se entregou. Eu vivo na fé do Filho de Deus. Ele me amou e por mim se entregou. Eu não mereço um nome de apóstolo. Mas a graça de Deus triunfou. Gloriosa em mim. Eu vivo na fé do Filho de Deus. Ele me amou e por mim se entregou. Eu vivo na fé do Filho de Deus. Ele me amou e por mim se entregou. Eu me amou e por mim se entregou. Eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu vivo na fé do Filho de Deus. E por mim se entregou Eu vivo na fé do Filho de Deus Ele me amou e por mim se entregou O meu passado eu deixo atrás E me lanço à frente para o alvo Senhor Jesus Eu vivo na fé do Filho de Deus Ele me amou e por mim se entregou Eu vivo na fé do Filho de Deus Ele me amou e por mim se entregou Eu sei em quem acreditei Estou certo que Ele o tesouro meu guardará Eu vivo na fé do Filho de Deus Ele me amou e por mim se entregou Eu vivo na fé do Filho de Deus Ele me amou e por mim se entregou Senhor ensina-nos a orar Jesus Ensina-nos a crer no amor do Pai A ter a confiança do menino Que sente-se amparado e que não cai Ensina-nos, Senhor Jesus Ensina-nos a orar Ensina-nos, Senhor Jesus Ensina-nos a amar A ser como as aves e a flor do val Que não se preocupam com o mal Ensina-nos, Senhor Jesus Ensina-nos a orar Ensina-nos, Senhor Jesus Ensina-nos a amar A ver que somos todos nós, irmãos E que é preciso dar-nos sempre as mãos Ensina-nos, Senhor Jesus Ensina-nos a orar Ensina-nos, Senhor Jesus Ensina-nos a amar Ensina-nos, Senhor Jesus Ensina-nos a orar Ensina-nos, Senhor Jesus Ensina-nos a amar Ensina-nos, Senhor Jesus O Pai sabe do que precisamos Diz Jesus que se fez nosso irmão O Pai ama seus filhos, suas filhas Quer nos dar nosso pão, seu perdão Mostra-nos o Pai Jesus Mostra-nos o Pai Mostra-nos o Pai Jesus Isto nos basta O Pai sabe do que precisamos Mas Jesus ensinou a pedir Venha a nós, ó Deus Pai, vosso reino Seja feito o que o Pai decidir Mostra-nos o Pai Jesus Mostra-nos o Pai Jesus Isto nos basta O Pai sabe do que precisamos Ver com amor o que na alma nos vai Quem conhece o Pai Quem conhece o Pai é o filho Quem me vê, diz Jesus É o Pai Mostra-nos o Pai Jesus Mostra-nos o Pai Mostra-nos o Pai Jesus Isto nos basta Isto nos basta Justiça-nos o Pai Mostra-nos o Pai Mostra-nos o Pai Mostra-nos o Pai Mostra-nos o Pai Jesus Isto nos basta O Pai O Pai sabe do que precisamos Mas quer ver-nos com Ele em ação Nossas mãos Nossas mãos Nossa voz Nosso empenho Mais fraterno este mundo fará Mostra-nos o Pai Jesus Mostra-nos o Pai Mostra-nos o Pai Jesus Isto nos basta Mostra-nos o Pai Pois se o sol enxerga a noite Sobre o olhar da lua cheia E convosco eu celebro Minha vida nesta ceia Toma e comei meu corpo e sangue Em aliança Eis minha Páscoa Portal da vida e esperança Universo recomposto É o sinal da aliança Que confio com meu sangue Que confio com meu sangue Meu amor jamais Que confio com meu sangue Que confio com meu sangue E esperança E esperança Vou partir Chegou a hora Que confio com meu sangue Que confio com meu sangue Que confio com meu sangue Sem medida Sem medida Perseverem Que confio com meu sangue Que confio com meu sangue Que confio com meu sangue Em aliança Em aliança Eis minha Páscoa Portal da vida e esperança Em aliança Em aliança Em aliança Que confio com meu sangue E esperança O Senhor jurou, não se arrependerá O Senhor jurou, não se arrependerá Sacerdote és tu, eternamente Segundo a ordem de Melquisede Tu és sacerdote para sempre Intercede por nós, é sacerdote O Senhor jurou, não se arrependerá Intercede por nós, é sacerdote Todo pontífice é escolhido dentre os homens E constituído a favor dos homens como mediador Ninguém pode apropriar-se desta honra Se não aquele que é chamado por Deus Como o arão O Senhor jurou, não se arrependerá O Senhor jurou, não se arrependerá Sacerdote és tu, eternamente Segundo a ordem de Melquisede Tu és sacerdote para sempre Intercede por nós, é sacerdote O Senhor jurou, não se arrependerá Intercede por nós, é sacerdote Jesus, que permanece para sempre Possui um sacerdote Possui um sacerdote sempre eterno E vive sempre para interceder por nós Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros Entrou uma vez por todas no santuário Com seu próprio sangue Adquirindo-nos uma redenção eterna O Senhor jurou, não se arrependerá O Senhor jurou, não se arrependerá Sacerdote és tu, eternamente Segundo a ordem de Melquisede Tu és sacerdote para sempre Intercede por nós, é sacerdote O Senhor jurou, não se arrependerá Intercede por nós, é sacerdote Intercede por nós, é sacerdote Povo de Deus Assembleia Santa Povo de Deus Canta ao teu Senhor Nós te cantamos, ó Filho bem amado do Pai Nós te louvamos, ciência eterna e verbo de Deus Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal Povo de Deus, canta ao teu Senhor Nós te cantamos, ó Filho da Virgem Maria Nós te louvamos, ó Cristo, nosso irmão e salvador Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal Povo de Deus, canta ao teu Senhor Nós te cantamos, ó Messias enviado aos pobres Nós te louvamos, ó nosso Rei, de coração manso e humilde Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal Povo de Deus, canta ao teu Senhor Nós te cantamos, ó Videira que das vidas aos ramos Nós te louvamos, ó Jesus Nós te louvamos, estrada da vida, caminho do céu Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal Povo de Deus, canta ao teu Senhor Nós te cantamos, ó Cordeiro por nós e molado Nós te louvamos, ó Cordeiro por nós e molado Nós te louvamos, tu que tiras o pecado do mundo Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal Povo de Deus, canta ao teu Senhor Povo de Deus, canta ao teu Senhor Nós te cantamos, ó bom pastor que nos conduzes Nós te louvamos, tu que por nosso amor deste a vida Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal Povo de Deus, canta ao teu Senhor Nós te cantamos, ó Cristo, alimento e bebida Nós te louvamos, ó pão que conforta e vinho que alegra Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal Povo de Deus, canta ao teu Senhor Povo de Deus, canta ao teu Senhor Amém